Bom dia, glória e alça, amanhã Feche de ar o pulmão E comece a correr A correr, a correr, a correr, a correr, a correr, a correr, a correr A correr, a correr, a correr, a correr, a correr, a correr, a correr Boa tarde a quem vier de por aí Não vejo por que parar E continuo a correr A correr, 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 a correr Jafado à noite, domingo, de manhã Minha cabeça afara, se encontrar o mundo De busca parar o começo A correr, a correr, a correr A correr, a correr Não pena termo participando esta canção Nossa empolg здесьroveita pra trás Então comece a correr A correr, a correr, a correr Vamos entrar no seu carro Você no banco do motorista Eu ao seu lado Como carona Seguir em direção oeste E continuar sempre em frente Vigar no pádio E reparar que não há nada para se ouvir Espeço os sorrisos da noite passada O ódio da semana anterior Às vezes com outras pessoas A correr, a correr, a correr A verdade nós já sabemos Em que te fomos e praé Ardeu sob a água que começa a surgir Desligar o rádio Pois não há nada para se ouvir A verdade nós já tivemos A verdade não nos vale nada Vamos voltar ao seu carro Você no banco do motorista Meu bom esquecimento No banco de trás Seguir em direção oeste E voltar pra casa Tentar esquecer Que nos conhecemos totalmente Adeus Pois nada diz A mentira acontecer Não mesmo A verdade nós já tivemos A verdade não nos vale nada Vamos curtir o último dia Vamos curtir o último dia Vamos curtir o último dia Eu sou super canária, pode acreditar Não preciso de capa pra poder me esgueirar Não tenha medo de quiser me amar Não é assim que todos querem se relacionar Ao amor moderno, cheio de espiões a nos fugirar Eu sei que o canário é culpar toda manhã Você era pobre menina, caminha sozinha Seus colegas honestos, poderinhos Sem maldade, na ponta da língua Não é hora de se arrepender Foi um prazer estar com você Eu sou super canária, pode acreditar Não preciso de capa pra poder me esgueirar Não tenha medo se quiser me amar Não é assim que todos querem se relacionar Não é hora de se arrepender Foi um prazer estar com você Eu sou super canária, não é hora de se arrepender Eu sou super canária, não é hora de se arrepender Eu sou super canária, pode acreditar Eu sou super canária, não é hora de se arrepender Eu sou super canária, não é hora de se arrepender Eu sou super canária, não é hora de se arrepender Eu sou super canária, não é hora de se arrepender Eu sou super canária, não é hora de se arrepender